E aí galera, o resultado é esse aqui ó, deu certo! Natália, chega aqui e conta pra gente, o que você achou? Diego, eu tô apaixonada, eu amei o efeito de cimento queimado no banheiro, as pedrinhas naturais, ficou muito perfeito, agora o projeto do quarto Joaquim é meu xodó, ficou muito lindo! Eu sou suspeito pra falar porque eu gostei muito também, né? Ficou tudo muito moderno! E um acabamento assim, sem igual, né? Sem igual! Obrigado demais Natália pela oportunidade! Obrigada a eu! Agradeço também demais a Lustol! Pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar agora, hein? Esse aqui é o projeto Lustol na sua casa! Se você quiser trazer mais luzes pra sua casa, deixar um ambiente na sua casa, a sua cara, manda pra gente o vídeo que a Lustol vai selecionar e vamos na sua casa realizar esse projeto! Não deixe de ativar o sininho, porque esses próximos episódios vão estar aqui, curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal pra não perder nada! Tchau!